Bora cantar o hino 475, se eu for aqui provado Se eu for aqui provado, clamarei a Ti, Senhor Tu és o meu socorro e também meu defensor E só por Teu poder, farei o Teu querer E vencerei por fé o mundo enganador Se eu for aqui tentado, clamarei a Ti, Senhor Confiante que ouvirás e atenderás o meu clamor Se junto a Ti viver e Te obedecer Por certo eu serei em tudo vencedor Se eu for aqui oprimido, clamarei a Ti, Senhor O Santo Evangelho me dará o Teu valor Com Tua proteção, terei a salvação E exaltarei Teu grande nome, ó Salvador Mas desde a minha infância, clamo a Ti, Senhor De todo o coração e com sincero amor E Tu, meu bom Jesus, és sempre minha luz E me conduzirás ao lar de esplêndor E me conduzirás ao lar de esplêndor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus